Fala galerinha ligada aí no canal, se você não conhece eu sou a Bárbara Eu sou o Victor Lelis Eu até hoje não me conformei com a Bárbara fazendo a introdução de youtuber Porque ela treinou novamente 24 horas pra fazer essa introdução, tá? Então deixa o like Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora Ative o sininho pra você não perder um vídeo, né? É E vamos pro vídeo Nesse vídeo de hoje que eu, a Bárbara queria fazer outro vídeo Ela queria fazer um vídeo, tipo, dela jogando o joguinho e pegando a reação Mas ela achou que era só começar a jogar e pronto Mas tem que ter uma câmera filmando a sua cara, tem que ter uma câmera Tem que ter um problema Então não vamos fazer isso hoje não Fazer uma tag que se chama o quanto você me conhece A gente tá junto um tempinho já E aí vamos fazer algumas perguntas pra ver o quanto que um conhece do outro, tá? Só começando aqui pra já dar o exemplo, vamos lá Bárbara Socorro Qual o meu nome completo? É Isso é fácil, né? Vitor Lelis Praga de Almeida Acertou Que felicidade Como é que escreve meu Victor? Só letra V-I-C-T-O-R Errou Não Eu tenho uns meses que eu descobri que meu Victor tem acento no I Ah É Victor, tem acento no I Tem que estar lá no meu... Você está lá no meu acento dos meus nomes Bárbara, Antônia, Chaves, Martins Tá, e... Não tem acento no Bárbara Tem sim Não tem não Tem sim Você falou que não tinha? Você nunca falei isso Que não, velho? Você sempre falou pra mim que não tinha acento no Bárbara? Tá bem, não Não tem não Mentirosa Mentirosa Eu não minto Vai, faz a segunda aí, ó É Ah, eu tenho que falar o dela também, né? Certo? Você acabou de falar a mim Bárbara, Antônia, Chaves, Martins É mesmo Qual que é a minha idade? 22 22 Você também É, eu tenho essa cara de velho aqui, apesar que eu até coloquei o óculos aqui pra me rejuvenescer, tá? Aham Mas eu tenho só 22 anos, novinho, do bairro Dia do meu aniversário É, 18 de maio de 96 Dezoito de maio, né? Não precisa falar 96 O seu é dia 2 de março de 96 Quando me conheceu? Eu tava com um menino Hã? Hã? Eu tava com um menino Hã? Eu tava com um menino nessa festa Se você quiser saber quando que a gente se conheceu, já tem um vídeo aqui no canal Foi o primeiro vídeo, tá quase pegando 100 mil as notificações, muito obrigado Que se chama exatamente isso, como nos conhecemos, tá? Que a gente explicou direitinho tudo como que a gente se conheceu O que temos em comum? Eu e ele? Ai, que medo Não sei Vai? Vale filme? Vale A gente gosta de assistir filme A gente gosta de assistir filme, o que mais? A gente gosta de dormir A gente gosta de comer A gente gosta de comer doce É bom ir todo mundo também, né? Não, depende Apesar que nós estamos em dieta, né? Nós dois gostamos muito de comer doce, comer porcaria É verdade Mas hoje em dia a gente não faz isso mais porque não dá, né? Não dá Nos dois primeiros meses que a gente começou a sair nua, a gente comia muito porcaria, muito porcaria Aí depois o Victor começou a preparação lá É, começou a dieta Projeto 30 dias Aí Coloca o meu shape aí pra galera ver Não É, ficou Eu vi um dia na minha preparação Dois Que essa naja, naja Eu tava em dieta E ela foi comprar um milkshake Desse tamanho aqui pra tomar no cinema Você lembra disso? Mas eu sei que eu parecia Você falou Você não vai querer um pouco? Mas era pra você não aceitar Não Tá, naja do que eu sonho Ele quase implorou pra eu comprar um milkshake O que eu mais tenho medo? Ué, pra mim Era a parte especial Meus amigos de longa data sabem Não, não é o que eu mais tenho medo Eu sei que você tem medo de aranha também Aranha? Não tem medo de aranha Tem casa cheia de aranha, você nunca viu É, pra mim tinha O que eu mais tenho medo? Caraca Meus amigos de longa data sabem, tá? Deixa eu ver se tem Não vou, não Não posso falar não Então, peraí Antes de eu revelar a minha Vamos ver o que você mais tem medo Você não sabe? Você tem mais medo de me perder Não se acha, não É mentira? Perder alguém Da família Ai, eu não sei A gente não quer que isso aconteça, né? Mas não é? Eu não sei Eu não tenho medo de muitas coisas Não? Eu tenho medo mais Se a gente ficar com medo Ai Ai, ai Que susto, que susto Meu Deus do céu Jesus Cristo Eu tenho susto Isso é diferente Maior medo A galera vai zoar, velho Fala, velho A galera vai zoar Eu tenho medo de morcego, velho Ai, morcego Lembrei Nada a ver, né, velho Cara desse tamanho Que negão Mas a gente também Você não fugiu Negão desse tamanho Brigou Eu só andava de olho fechado Assim E aí na minha própria rua de casa Tinha uma montanha de árvore lá Aí toda vez que eu tava voltando do trabalho Ficava passando os morcegos Assim, bem baixo Aí quando eu tava voltando do trabalho Umas horas da noite Tipo assim Eu só andava assim Ou então às vezes eu saia correndo Quando eu via ele Ele muito perto Eu saia correndo Pode ser vergonha na internet Eu tenho mais medo de pessoas Que de bicho, na verdade Pessoas? Então você tem medo de mim? Eu tenho medo das pessoas Me afetarem O que menos temos em comum? Hum, difícil Antigamente eu sei que era o fato de Que era dieta, né De eu ser fitness E ela não Ela era sedentária Mas agora não Agora é diferente Mas agora ela também está fitness Então não vale, né Eu não sei o que menos tem em comum, não Menos? Talvez gostos Tipo, por exemplo Peixe Ele gosta de peixe Eu não gosto Talvez coisas assim Ah não, eu acho que não Acho que nós tem muita coisa não em comum É, a gente combina muito É verdade Estilo de música preferido Da Bárbara eu acho que é rock Eu acho ou não? Afirmo que é rock É rock, um pouco de popzinho E um clássicozinho Eu vou ver se é difícil você acertar Porque nem eu sei Bom, Vitor Mas assim Nem eu sei que eu gosto Quando a gente começou a usar Isso é só escutar funk Era tipo funk de 24 horas Mas De um tempo pra cá Eu estou testando rock Não, eu sempre escutei rock Tá, mas você não se mostrava Eu sempre escutei rock Eu escuto tudo Vamos ver aqui Na aleatória Isso é o que? Funk Próxima Gospel Ó a variedade Não tem nenhum sentido Minha playlist Próxima Música triste Próxima 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 Não tem sentido Minha playlist Eu não sei o que eu gosto Mas também é assim Cada dia Que mais gosto de comprar Você gosta de comprar roupa E maquiagem Você mais gosta de comprar roupa É roupa Verdade Eu gosto de comprar na moda Mas ela já tá parando com isso, tá? Eu já dei os toques pra ela Que ela não pode gastar dinheiro Que ela não tem pra comprar roupa Que ela não precisa Certo? Certo Porque a Vitor Ele gosta de economizar em tudo Então Eu acho que o que ele mais gosta De comprar é comida Não Errou É o que? Errou Eu gosto de economizar Eu não gasto dinheiro com bobeiro Mas tipo assim Se eu tiver Vamos supor que eu tenho dinheiro ilimitado O que serão as coisas Que eu vou comprar? Roupa não é Não Roupa não é Nem sapato Não Talvez Tipo Equipamentos De câmera Ou de celular Ou coisas assim Eletrônicas Acertou Fazer um benefício Para o canal Acertou Eletrônico Sua comida favorita? A sua é batata Acertou Acertei Pronto Batata É porque batata faz com tudo Ela gosta de batata frita Principalmente batata frita Mas batata pode fazer purezinha Mas ela gosta Não Mas você gosta de batata frita É mas a batata Você está escolhendo o alimento no mundo Para que se o mundo acabar Você escolheu batata E eu? Porque aí deve fazer batata frita Purezinha E eu? Batata cozida Batata açada O que mais? Muitas batatas Você que não gosta Nossa Você gosta de doce É Eu gosto de doce Fala um doce Tem uma comida Kinder Bueno Não, errou Errou Ai a torta da sua mãe Eu não como doce normalmente Porque eu quase sempre estou em dieta E os alimentos que tem doce Tem muita gordura também Minha dieta é bastante restrita em gordura Não tanto em carboidrato agora Mas em gordura É, você não me conhece pelo aviso Eu conheço Você que tá Qual que é minha comida favorita então? Uma ova depois Sorvete Acertou Acertou o sorvete Meu doce favorito Tanto que eu nem compro Eu não compro sorvete Porque se deixar Eu com o pote inteiro Tipo uma hora É verdade Qual que é a minha cor favorita? Preto Rosa quer dizer Rosa Ela sai mais de preto Só que a cor favorita dela É rosa Rosa barba E a minha? Você não tem cor favorita? Agora eu tenho De blusa por exemplo Qual que é a cor de camisa Que eu mais gosto? Vinho Acertou Acertou Eu nem gostava Eu nem gostava Eu nem gostava de cor não Mas aí teve a Mitch Que é a patrocinadora minha Aí eles lançaram Tanto de blusa vinho Cor vinho Aí eu comecei a usar Ficou tipo assim Ficou muito bonito Moreno bonito e sensual Só faltou Moreno bonito e sensual Cabelo natural E só Acabou? Acabou Então nesse vídeo Podemos concluir o que galera? Que a Bárbara Não conhece o seu namorado Mas o seu namorado Conhece muito bem a Bárbara Certo? Não A Bárbara Coloca na tela Agora vai dar trabalho pra ela Porque é ela que edita aqui Coloca na tela Quantos pontos Que eu acertei de primeira E quantos pontos Que ela acertou de primeira Vamos ver Vitorioso Mas o Victor acertou de primeira Mas depois eu acertei Porque eu Não, de primeira O que vale é de primeira Mas eu te conheço Eu sou cabeça ruim Então galerinha do YouTube Foi isso o vídeo Se vocês gostaram Deixe o like Não esquece de deixar aqui nos comentários O que você achou do vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante Pra você continuar recebendo esses vídeos aqui E foi isso Então é isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus E Tchau Tchau